Fala galera, beleza? Aqui é o Hippie Hoje eu tô trazendo pra vocês um truque bem bacana do Street of the Rage 3 Esse grande clássico aí do Mega Drive, né? O nome do truque aí é o Super Axel Muita gente não sabia como é que fazia Mas tem muita gente também que conhece Mas vamos lá, vamos tentar explicar aqui pra vocês como é que funciona esse truque Precisa selecionar um player ou dois players e Aquele que for seguir o jogo com o Axel Precisa se atentar que você precisa fazer esse código Logo depois que desaparece aquela mensagem de Stage 1 Start Então o que você precisa fazer? Você precisa fazer giros de 360 graus De maneira anti-horária pressionando o X Tem que ser bem rápido, tá galera? É um truque complexo e às vezes acontece de não funcionar, né? Porque tem essa questão de você fazer na hora certa, né? É um movimento repetido várias vezes e tem que ser muito rápido Mas vamos lá, vamos tentar Selecionar o Axel novamente Pode cortar essa cena aqui E a partir daqui a gente já pode começar a fazer o código Tem que fazer até ele chegar aqui no estágio Se tudo der certo, é isso que acontece Legal, né? Só lembrando aí, galera É... Diferente do normal Você pode estar fazendo um seguido do outro Que ele não perde o sangue, né? E é um truque muito forte Eu lembro que uma vez eu já cheguei a fazer um desse E ele matou o Shiva, né? Então... Realmente dá pra fazer uma apelação muito legal aí Né? Então é isso, galera Boa sorte pra vocês aí Quem gostou aí Dá um joinha E... Até a próxima Valeu! Tchau